Awe, nós estamos junto com o Washington Sloughbite Park, um área que tem importância, não somente como a primeira área para deixar de boneiro, mas também um área com sua importância para a nossa natureza e nosso patrimônio nacional em Tângbal, para celebrar um logro sumamente importante. Vários estudos, a guarda-se do Distinapa e a instância internacional, indicam que o mundo seco está sofrendo. E o impacto aqui não está somente sobre a nossa situação, mas também nos refletem como consequência de erosão e sedimentação. E por um motivo aqui, o Distinapa que embarcará em um projeto monumental. Para dar um mundo seco, um mundo e o dele recuperará sua glória. Depois de um ano e ano de esforço, o orgulho nos pode avisar que nós temos uma área igual a 512 fãs de futebol que está gold-free. Está área 1 e 2. E nós temos uma área que está chamada área 3, que está igual a 353 fãs de futebol que está cerca de Viralíber de Cabrito. Nós temos menos de 10 cabritos no momento em que tem a área. Para promover a viaja de 55 anos de parque, nós vamos começar a olhar o crescimento de palos e matos do nativo Bec, principalmente isso que Cabrito está com a minha roupa. Tem uma tradição importante de conservação de coral. Agora juntos nós podemos mostrar que nós vamos fazer uma tradição de conservação de mundo seco também. Para nós, a geração do futuro. É um projeto aqui que ainda não chega a seu fim, seguro que não estava possível sem uma pessoa que estava tão importante para a conservação do Caribe holandês. É aqui o senhor, Paul Ruches. Para todos nós que temos a oportunidade de conhecer Paul, ninguém não tem a sua paixão para a natureza e a conservação do Caribe holandês. Paul Ruches a começar a sua carreira na corção dentro do governo central de antiga holandês como advizor para a área de natureza. Depois de 10.10.10, ele estava a estacionar aqui na Buneiro trabalhando para o Ministério do LNV. Durante a sua carreira, Paul a contribui com a conservação em toda a área, com uma visão particularmente para a conservação de coral. Paul estava a instrumentação da formação de baleia e a implementação de essa aqui para nós. Ele estava em parte, porque ele estava a fazer o seu esforço com o projeto de maneira de fazer a natureza e milho de baleia. Paul estava a fazer o nosso trabalho com o projeto de natureza e milho de baleia. Ele estava a financiar também o projeto Parque Bonita. Ele estava a fazer o seu esforço para conseguir um fundo para a primeira fase do projeto aqui com a resultado de uma sucessão de uma erradição de essa sacamento de toda a área 1 e área 2 e agora que quase é a completação de área 3. Ele trabalhou com Paul Ahasi para fazer o seu esforço para toda a geração de que a gente vai ter a conservação e proteção da natureza com a vida depois. Para nós agradecer Paul Huches, o homem himself, o mito, a legenda, nos dedicar e promover a área de reforestação e restauração na Paul Huches. E aqui é a área 1 e área 2 do nosso projeto Parque Bonita. Nos que é para turgente por disfrutar de o logro que nós temos agora aqui dentro do nosso parque. Cada um de bozos, por favor, join-nos para nos fazer a inauguração de E-Trail. Um dia para me matar com a nossa Miratana Sebeck de Palunan de Oliva. Ainda também nós chamamos E-Trail aqui de Oliva Trail. Nós temos que dedicar a área de reforestação aqui na senhora Paul Huches. Nós temos que convidar a Paul Huches para nos ajudar a revelar e placar com a natureza para nos visitantes um pouco mais informacion de quem Paul Huches está batal e de como é essa batalha é importante para a conservação aqui na Buneiro. Nós estamos fazendo o projeto aqui nos parques para também é muito importante mas nós queremos educarmos para nos ajudar de quanto é importante para asas e coisas aqui para sombra não estamos nos brindando com o cabrito mas para nos ajudar a nossa natureza para um chance para crescer de maneira meseta que nós não esquecemos para nos comunicar e que é papia sobre o projeto.